Só a Zona Eleitoral 299 na cidade de Uberlândia convocou 932 pessoas que trabalharão nas eleições 2012. O treinamento vai até sexta-feira e é direcionado a presidente de sessão e primeiro mesário. O treinamento serve ainda para a apresentação da urna com leitura biométrica. O juiz da Zona Eleitoral 299 classifica o processo como normal e tranquilo e destaca a internet como ferramenta aliada a esse processo. É um projeto piloto do Tribunal Superior Eleitoral que o Tribunal Regional assumiu também colocando à disposição na carta, vamos chamar de carta convite, a carta convocação há um link ali onde aqueles que foram convocados para essa eleição salvo o presidente e o primeiro mesário eles poderão ter todas as informações através desse link na internet. Eles têm lá o endereço da internet. E aí